E de pregar o evangelho de nosso Senhor amado Quem crer for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Eu quero ser, eu quero ser um pregador Pregar o evangelho, a mensagem de amor Este evangelho renova-se salvação Ele cura e batiza, também limpa o coração Eu quero ser um mensageiro Pregar este evangelho por este mundo inteiro A todo mundo a mensagem vou pregar Que Jesus morreu na cruz para minha alma libertar Eu quero ser, eu quero ser um pregador Pregar o evangelho, a mensagem de amor Este evangelho renova-se salvação Ele cura e batiza, também limpa o coração Vamos sempre anunciar Que Jesus está salvando Aqui neste lugar Este evangelho é o poder de Deus Mostrando o caminho para o reino do céu Eu quero ser, eu quero ser um pregador Pregar o evangelho, a mensagem de amor Este evangelho renova-se salvação Ele cura e batiza, também limpa o coração